Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o like aí pra nós, demorou, rapaziada? E tamo junto, é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, a missão de hoje, meu parceiro, é o seguinte, demorou? Franklinzão ligou pra mim, rapaziada, ele falou, mano, que o Michel ligou pra ele, rapaziada, mano. Falou que tem umas motos perdidas dele aí na cidade, galera, que tão roubando motos aí, mano. Demorou, meu parceiro? Então, a gente vai tá colecionando essas motos aí, rapaziada, recuperando, resgatando, né? Vai tá fazendo tudo, né, Franklinzão? Ah, esqueci, galera, mano, nem adianta eu falar com ele, parceiro. É que é o seguinte, galera, mano, o Franklinzão foi pro dentista hoje, galera, ele trocou a chapa, mano, e ele não vai falar. Ué, mano, você fala, hein, Franklin, você... Ué, rapaz, mano, você fala, hein, bobo. Porque você foi colocar a chapa hoje, parceiro. Ele não pode nem abrir a boca, galera, mas, ó, quando cabe em costas dele, ele fala, ó. Olha lá, eu tô falando... Agora você fala, né, rapaz? Olha aí, galera, que cara bobo, mano. É, vem, vem, viu, bobo, não fala não aqui perto, não, pra você ver. E é o seguinte, rapaziada, mano, brincadeiras à parte, certo, meus parceiros? Vamos tá metendo marcha, entra aí, Franklinzão, nesse carro... Ó, o carro do Franklin, galera, mano. O bichão tá podendo, hein, meu parceiro? Olha a nave que o bichão tem. Vendeu os outros carros, rapaziada, mano, e comprou essa nave, ó. Ó. Rapaz, Franklinzão, mano, você tá podendo de verdade, hein, meu parceiro? Mas é o seguinte, rapaziada, mano, a primeira pista da primeira moto que a gente encontrou do Michel, galera, mano, está no ferro velho. Então, mano, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, galera, mano. Porque lá no ferro velho, meu parceiro, mano, tem uma gangue, galera, que não deixa ninguém entrar lá dentro, certo? Nem pra tá comprando peça, nem pra tá vendendo peça pra nada, meu parceiro. Então, mano, a gente vai tentar ver um jeito pra tá entrando lá no ferro velho, galera, mano. Pra gente não tá se prejudicando, demorou, rapaziada? Então, mano, vamos tá metendo marcha, certo? Quando a gente vai chegando lá perto do ferro velho, a gente volta com vocês, demorou, rapaziada? Oxi! Cadê o Franklinzão, galera? Mano, o bichão tá logo lá dentro, meu parceiro. Cê é louco, Franklin, mano? Tá metendo o louco aí na parada, Jão? Cê é louco, os caras vão te ver aí, parceiro. Ô, cara lá, galera, toma, não tá vendo? Toma! Ei, nada! Oxi! Cê não faz nada, bobo! Fica aí só isso. Nossa, galera! Mano, tem cara... Ué! Toma! Cadê você? Sai daí! Sai daí, trouxa! Esse cara é trouxa, né, mano? Vamos, Franklin! Vamos, Franklin! Muita, meu parceiro! Oxi! Ó o cara aqui, ó! Toma! Vai segurando, rapaziada! Não é metido, louco! Vamos, Franklin! Vamos, bobo! Ah, não, mano! Esse cara é muito lento, galera! Toma! Cê é louco! Não sei... Aê, Franklin! Saiu, né, meu parceiro? Até que enfim, né? Monta, fio! Monta, fio! Monta logo! Vai! Dentro do pneu mesmo, parceiro! Nossa, galera, mano! Uma moto já foi recuperada, rapaziada, mano! Do Michel! Mano, o Franklinzão, rapaziada! Depois que trocou a chave, ele ficou muito banguelo, mano! Tá muito lento, galera! Esse cara, mano! Acelera aí, parceiro! Toma! Segura, hein! Toma! Ó! Cê é louco, rapaziada! O Franklinzão mete o louco nas ideias, hein, mano! Oxi! Pera aí! O pneu dessa moto tá furado? Ah, não! Tá tudo certo, rapaziada! Tá tudo certo por enquanto, meu parceiro, mano! Porque a gente vai pegar essa moto e vai levar pra casa do... Nossa! Olha ele falando, galera! Falando... Tá falando brabo ali, hein, mano! Porque eu tô batendo na moto, hein! Ó, shit, mano! Cê é louco, Franklinzão, meu parceiro! Segura aí, filho! Segura aí que agora aqui não vai acelerar essa bagaceira aqui até agora, parceiro! Até lá, hein! Toma! Segura, hein! Segura, meu parceiro! E, rapaziada, mano! A gente vai tá pegando essas motos, certo, mano? Vamos tá levando lá pra casa do Franklin! Por quê, rapaziada? Todas as motos que a gente conseguir pegar no Michel, galera, mano! A gente vai tá deixando lá pra depois ele se acertar, né, rapaziada? Mano, o Franklin liga pra ele, ele vai buscar as motos dele! Demorou, rapaziada? Mano, eu só tô fazendo uma participação aqui nessa missão que o Franklinzão me chamou pra ajudar! Demorou, rapaziada? Então, mano, só acompanha nós e vamos meter macho lá pra casa do Franklin! Demorou, rapaziada? Mano, o Franklinzão, galera, só veio conversando um lorota no meu pé do vidro, mano! Esse cara botou até... Eu não acredito que esse cara botou um capacete, galera, mano! Esse cara é muito besta, viu, meu parceiro? Mano, nós já chegando perto de casa, galera, e esse cara foi colocar, mano, Um capacete, meu parceiro, mano! Será que pode, galera, isso daqui, meu parceiro? Mas é o seguinte, não vamos tá deixando essas motos aqui na garagem, rapaziada! Pra ninguém tá vendo, demorou? Vamos tá pegando essas motos, vamos tá deixando lá na frente da varanda da casa do Franklin, né, rapaziada? Mano, vamos deixar aqui, ó! Ó, aqui é como se fosse uma garagenzinha, né, rapaziada? Vamos deixar as motocas aqui! Desce aí, parceiro! Arranca esse capacete aí da cabeça! Vai, bobo! Ué, mano, que cara louco, galera! Arranca o capacete! Nossa, galera! Oxi! Foi mal, Franklin! Foi mal, ainda bem que esse negócio é de parafuso, viu, galera? Tira o capacete, bobo! Você tem sorte, viu, Franklin? Eu não consigo te dar uma muhecada, viu, mano? Vem, acompanha, fio! Rapaziada, mano, vamos tá vendo qual que é a próxima localização pra gente tá encontrando, rapaziada, a próxima moto do Michel! Demorou mais, parceiros? Então, mano, eu vou tá vendo aqui, certo, com o Franklinzão e vamos tá metendo marcha pra próxima moto, rapaziada! Porque, tipo assim, mano, eu não sei quantas motos é, mano! Eu acho que é bastante moto, mais do que três ou mais do que quatro motos! Demorou, rapaziada? Então, mano, a primeira já foi, o que importa é isso e vamos partir pras próximas! Demorou, rapaziada? Rapaziada, mano, vocês não tão entendendo! A próxima moto, rapaziada, aqui, o Michel e o Franklin, passou pra gente! Demorou, meus parceiros? Mano, tá aqui na favela, mano! E ele falou, rapaziada, que tem uns capanga lá em cima, mano! Os caras tão como, galera, mano! Não quer deixar de jeito nenhum, ninguém levar essa moto, certo? Mas cês tá ligado, né, rapaziada? Que nós chegou aqui, naquele jeitão, nós vamos levar essa moto de todo jeito, certo, meus parceiros? Então, mano, só acompanha, nós tá subindo aqui a favela, rapaziada, mano! Logo a favela é a zona do peão no morro, rapaziada! Então, acompanha! Nossa, devagar, hein, meu parceiro? E é o seguinte, rapaziada, mano! Vamos logo tá pegando por trás dos caras, galera, mano! Que, se a gente for pela frente, os caras já vai ver nós, galera! Então, mano, vamos chegar por trás e já vamos aplicar, demorou? Mano, ele falou pra mim que a moto que tá lá, rapaziada, mano, é uma XT! Nossa! Cala a boca, banguelo! Cê é louco, hein? Oxi! Cê, quando trocou sua chapa, cê não fica falando, né, bobo? Olha os caras lá! Oxi! Os caras já me viram, galera! Mas, rapaz, mano! Ah, é? Pera aí, eu só vou dar em uma, galera, ó! Toma! Vai, bobo! Derrubei logo os dois de uma vez só! Cê é... Ô, Franklin, cê é bobo, parceiro! Olha como cê fica! Ué, não derrubou não, ué! Toma! Toma! Vai segurando! Toma, bobo! Vai! Nenhuma só, nós derrubou os dois! Olha lá, mano! Ah, não vai vir mais eu mais, não, galera! Esse Franklin, não! O bicho é bobo, mano! O bicho é besta, hein? Pensei que tinha mais cara aqui, meu parceiro! Que não, mano! O negócio já ia ficar como? Ô, ô, nada! Vai logo a polícia atrás de nós, bobo! Galera, mano! Que que nós aprontou aqui, meu parceiro? Vamos tá metendo o macho pra casa do Franklin, hein, rapaziada, mano? Que a polícia vai subir a favela, mano! Essa favela aqui, rapaziada, praticamente eu acho que tá abandonada, mano! Não tem ninguém aqui na cidade, mas, mano! A polícia vai subir contundo, hein, meu parceiro! Vai tentar pegar nós! Mas você tá ligado, né, rapaziada? Que não pega, nós é o toque da caminhada, entendeu? Mas, parceiro, toma! Só faltou o Tico Banguelo, rapaziada! Ele tá logo naquele tal do Brutu aqui, mano! Só que ele não fala, entendeu? Eu tô falando pra ele aqui! Aquele cara é bobo, hein, galera! Mas, mano, é o seguinte, rapaziada! Vamos tá chegando lá na casa do Franklin, vamos tá metendo marcha! Depois a gente vai pra próxima missão, rapaziada, mano! A próxima... A próxima missão não, né, mano? A próxima moto! E eu fiquei sabendo já que o Franklin me falou, rapaziada, mano! Que essa próxima moto tá pro lado do interior! Ô, os caras aplicam! Não atira, não, rapaz! Eu vou deixar você aí, eu vou embora, viu, mano! Os caras vão vir atrás, galera! Ah, não, mano! Ô, Franklin, meu parceiro! Por que você foi atirar, mano? Você é besta, cara! Nossa, galera, mano! Esse Franklin tá todo, todo hoje, hein, galera! Ah, vai descer da moto, fio! Vai descer da moto! Eu vou te deixar aí, ó! Olha, mano! Ah, não atira, não, Banguelo! Eu vou mandar os caras... Eu vou deixar os caras arrancar a tua chapa! Vê esse bicho que tu colocou hoje! Tô te falando! Ha! E é o seguinte, rapaziada, mano! Pelo que eu fiquei sabendo, a última moto tá lá no interior da cidade, certo? Então a gente vai tá deixando essa moto aqui, mano! Já tamo chegando já na casa do Franklin! A gente tem que ser rápido, rapaziada! Vamos tá deixando essa moto aqui, cadê? Opa! Aqui, ó! Aqui, ó! Vamos tá metendo marcha, certo? Vamos tá dando uma despistada nessas polícias também, né, rapaziada? Que assim não dá, mano! Ó! 1.200 já tá aqui, demorou mais pra ser, mano! Vamos tá partindo pra próxima moto, rapaziada! Então acompanha e é marcha, meus parceiros! Rapaziada, mano! Nós pegamos a carna com a mulher aqui, velho! Olha a bichona, tá metendo! Oxi! Vai pra onde, mulher? Uia! Rapaz, galera! Ela desenrola mesmo no toque, viu, mano? E é o seguinte, o Franklinzão, rapaziada, já vai tá esperando lá, mano! Aonde a moto tá! Demorou, rapaziada? Então, mano, tem que esperar essa mulher andar! Ela mete o pé mesmo com força, galera! O trapa... Oxi! Cuidado, mulher! Vai, boba! Você quer me derrubar aqui nesse carro? Quer bater aí, é? Não inventa, não, filha! Porque se não, depois aí, viu, Franklinzão vai dar brabo, viu, mano? Você é louco, galera, mano! Liguei aqui pro Tico, rapaziada! Mano, o bicho tava me ensinando uns negócios aqui! Esse cara é louco mesmo, hein, galera! Rapaz, mano! Não tem nem como buzinar, ó! Ó! Eita! Oxi! Foi ela, galera! Foi ela que atirou! Ô, mulher, você tá atirando aí nos outros aí, né? Já te falei, não faz isso não, hein, rapaz! Rapaz, galera, essa mulher é louca! Vai pro lado desse carro! Falou, filha! Ela é louca, ela é louca, ué! Meu parceiro, mano! É o seguinte, rapaziada, mano! Vou tá ligando pro Franklin aqui pelo vim buscar, vai ser o jeito! Certo, mano? Quando ele vier, rapaziada, a gente vai partir pra próxima moto, certo, meus parceiros? Então só acompanha, mano! Agora não, mano! A polícia vem atrás de nós, mano! É marcha, rapaziada! Então, rapaziada, mano! O Franklin vem me salvar, meu parceiro! Muita aí que agora eu vou no piloto, que você é braço! Olha lá, mano! Esse cara, em vez de montar na frente comigo, galera, onde ele vai montar atrás, mano? É, bobo! Fica brincando comigo que eu te jogo ali dentro daquele rio com carro e tudo, viu, mano? Você tá brincando, hein, Franklin? Com a minha cara, meu parceiro! Mas é o seguinte, rapaziada, mano! Ele já passou a localização da próxima moto, certo, meus parceiros? E, mano, é o seguinte, rapaziada, mano! Eu não sei se ainda tem moto, mano, mas a gente já tá na terceira moto, rapaziada, mano! Vamos tá metendo a marcha pra lá, certo? Opa! Devagarzinho aqui, rapaziada! Porque esse carrinho aqui, mano, ele é muito forte, rapaziada, mano! X35 top de verdade, certo, meu parceiro? Peguei logo de quem? Do bangueiro do Tico, né, galera? Mano! Toma, meu parceiro! Mano, nós vai quebrar ele tudo aqui agora, demorou? Toma! É segurando, meu parceiro! O bicho tá só esperando, galera! Tô só de boa lá, né, mano? E não é aqui, ó! Tá mais calor aqui dentro desse carro! O Frank logo trouxe um carro sem ar-condicionado, galera! Já falei pra ele, mano! Se eu mandar essas missões pra eu aí, bobo, trai um carro da hora, hein, mano! O Paraná tá passando calor, galera, aqui dentro, mano! Que cara trouxa, né, rapaziada? Toma! Olha a volta aqui no Wi-Fi, meu parceiro! Você é louco, rapaziada, mano! Ó, tamo chegando, hein, meu parceiro! Pelo que eu vi, mano, tem dois carinhas lá, mas os caras mais de boa, rapaziada, mano! Aí, né, fala o seguinte, né, galera? Vai de pé, deixa o carro aqui na frente! Bora, banguela! Desce do carro! Olha lá, se o caba não chama ele, não vem, não! Oxe, olha os caras, galera! Será que não acerta daqui? Toma! Ele nem escutou! Ó! Errei, errei! Toma, peraí! Toma, acertei, galera! Mano, tem um correndo pra lá, mas aquele ali é o trabalhador da casa, galera, mano! O que importa... Ué, é? Vai correr! Não corre, não, bobo! Eita cipuada da hora, galera! Olha lá, mano! Ah, não, Franklin! Eu vou te deixar aí, meu parceiro! Você não vai fazer uma missão com eu, não! Você é muito otário, mano! Vai ficar de pé pra você deixar de ser trouxa, fio! Toma! Sai da frente, banguela! Que cara trouxa, né, galera? Não me ajuda, né, mano? Ele vai de carro, ó! Não vai deixar o carro aí, que eu não sei? Hum! Cara trouxa, galera! Mas é o seguinte, rapaziada! Vamos tá chegando lá na casa do Franklin, certo, meus parceiros? Mano, quando a gente estiver lá, a gente volta com vocês! O Franklinzão vai chegar lá, rapaziada, com a X35, que ele não vai deixar o carro lá! Ah, não, mano! Polícia de novo, galera! Mano, meu parceiro! Mas é o seguinte, rapaziada! Só acompanha e é marcha, meus parceiros! E, galera, mano, eu não falei pra vocês, mano, que o Franklinzão já tava aí em casa esperando a gente? Mano, aquele cara, mano, eu não sei, galera! Comigo, mano, ele... Mano, não vou chamar ele pra fazer as missões, não, rapaziada! Mano, é, né, bobo? Sai da frente, não! Pra você ver se eu não passo por cima de você, otário! Olha, mano, que cara bobo, né, rapaziada? Aquele cara tá me tirando do sério, hein, mano? Depois eu vou falar pro Michel, galera, que ele não fez as missões todas, não! Só eu sozinho, galera, que fez as missões, procurei as motos, mano! Mas é o seguinte, rapaziada! O que importa, mano, é que a gente pegou todas as três motos do Michel! Ele ligou pra mim aqui agora, rapaziada, mano! Falou que não tinha mais motos pra mim que tá colecionando, lembra, rapaziada? São apenas essas três motos, certo, mano? Eu não sei porquê, mas toda vez ele passa essas três motos pra gente, certo? Mas é o seguinte, rapaziada! Mano, como tá um calozão naquele jeitão, agora é só curtir, né, meus parceiros? Vou tá dando um mergulho nessa piscina aqui, mano! O Franklinzão vai ficar ali igual o Bobo, ele não vai vir não, galera! Certo? Então vamos aproveitar aqui, demora pra parceiro aqui, hidromassagem! Mas aqui é quente, mano! Aqui é quente, galera! Vamos tá dando um mergulhão aqui, ó! Toma! Nossa, rapaziada! Mergulhão top, meu parceiro! Mas é o seguinte, rapaziada! Vou tá encerrando o videozão por aqui, certo? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like! Tamo junto, é nóis! Até o próximo vídeo! Falou, valeu e fui! Fui!